gente cidadão tem uma bike muito equipada para viagem aí mas ele é de fortaleza pegar um pouquinho do mar aqui vocês vão ver aquelas luzes piscando ali são os navios vários navios para atracar pegar uma imagem bem bonita aqui bem bacana com essa bandeira do nosso brasilzão estou aqui na ponta e aí e hoje eu vim até o final é um lugar bem tranquilo você vê que tem muitas crianças muitas famílias então é sinal que o lugar aqui vai ser colocada ainda uma coberta eu não sei exatamente o que vai funcionar aí mas a estrutura para colocar um teto são toneladas e toneladas de pedras gigantes para construir essa estrutura em aqui em cima aqui e não ter danos pela maré que bacana estamos voltando e vou levar vocês ali naquelas barracas que tem outro vídeo aí elas já estão funcionando funciona à noite né vou levar vocês até lá aquelas barracas da feira da beira mar o que eu achei muito interessante aqui é essa planta ela tem em todo o nordeste no semiárido eu brinquei muito com isso quando era menino ela fica grande ó essas bolinhas ficam grandes e quando você abre tem uma seda um algodão que é uma seda bem linda a seda dela é uma seda uma pluma na verdade está aqui o nosso amigo ali da bicicleta e aí o o o o o o o o Um bom curso estabilizador, mas eu acho que não vai ficar tão ruim não. Aqui na entrada tem um portal, binchado, pipoca, boa noite. Essa parte aqui é bem alta, é uma extensão aqui de uns 800 a 1000 metros até o final. E a gente entra bem no mar aqui. Aqui é a feira da beira-mar. São aquelas barracas que vocês viram no outro vídeo aí. Só estrutura, sem mercadoria. Agora eu vou mostrar para vocês na noite aqui que está começando a noite. Boa noite, meu irmão. A gente só tem noção do tamanho. Com o drone. Com o drone nós vamos ter uma noção do quão é grande isso aqui. Boa noite. Estão começando os trabalhos. Daqui a pouco chega a clientela e aí fica todo mundo feliz. Não dá vontade de cortar o vídeo, viu? A vontade é de mostrar tudo para vocês. Que eu vou ter que cortar para fazer outro vídeo. Mais na frente ali, fazer outro vídeo. É basicamente quase a mesma mercadoria que tem dentro do mercado central. Rede boa. Gente, eu vou passar para outro vídeo aqui. Deixa um like. E vamos em outro vídeo aí. Valeu!